A pauta no Cruzeiro, nas últimas 24 horas, foi um negócio absurdamente voltado para a saída do Paulo Pessolano e também para a chegada do Pepa. E isso fez tapar o buraco de uma situação que me incomodou muito, está me incomodando e eu preciso falar a respeito, mesmo porque é um tema que eu procurei defender enquanto tive forças, eu procurei amenizar enquanto eu pude, você que acompanha já aqui há mais tempo sabe como que eu luto para que os nomes dos jogadores do Cruzeiro sejam defendidos. Sou contra chamar jogador de bagre, qualquer adjetivo que diminua o ser humano, eu sou contra e quem me acompanha aqui sabe. Essa é a minha filosofia de trabalho, me desculpe os demais, não faz parte do meu perfil, não faço julgamento de quem cada um faz o que acha que tem que ser feito e por mim está tudo certo. Mas desde o ano passado tem um negócio que me incomoda muito, porque eu tomei muita pancada por causa de um determinado jogador. Porque do começo da temporada passada esse jogador não vinha bem, mas com o passar do tempo ele cresceu. Ele cresceu e foi importantíssimo naquela campanha que trouxe o Cruzeiro de volta para a primeira divisão. E isso amenizou a situação tanto para ele quanto para mim, porque eu defendo os jogadores do Cruzeiro, eu não tenho problema com isso, eu defendo. Vestiu a camisa do Cruzeiro eu simplesmente falo agora é jogador do Cruzeiro e eu preciso vê-lo de cabeça erguida, porque eu sei do poder que tem as redes sociais. Uma mensagem postada por qualquer um de nós, isso tem poder de chegar ao jogador, principalmente quando essa mensagem é direcionada ao atleta, no perfil do próprio atleta e isso dificulta muito as nossas ações psicológicas, quer dizer, as ações psicológicas dos atletas, eu não sou atleta. Eu, como figura pública, experimento isso, às vezes as pessoas vêm de forma muito dura falando algumas coisas que você assusta. Você assusta porque a pessoa não quer saber quem está do seu lado, se você tem família, se você tem filhos e simplesmente descarrega todo o seu ódio, todo o seu rancor. Tem gente que é louca. Mas o Rafael Cabral é o tema central desse vídeo aqui, é um camarada que na temporada passada a gente levantou a bandeira pra ele, seguramos a onda pra ele, pedimos paciência com ele, trouxemos o currículo dele, que é um cara campeão, é um cara já experimentado, é um cara que sabe o que quer, é um cara que sabe o que faz, é um camarada que tem já uma certa bagagem. Inclusive com a convocação pra seleção brasileira no passado, tudo isso conta, porque ele ainda é jovem, pra goleiro ainda é jovem, tem 33 anos de idade, é jovem, pra função, né? Então, perdão, o passado não é muito distante. No jogo contra o Atlético, o Rafael Cabral tomou um gol que eu julgo ainda, eu ainda julgo defensável, né? Aquela bola do Hulk, é uma bola defensável, mas eu não julgo como um frango, como muitos disseram. Ele não conseguiu pegar uma bola que dava pra pegar. Tomou alguns gols durante essa competição, campeonato mineiro, desse ano, que foram, pô, criticáveis, se é que essa palavra existe, ou passivo de crítica. No ano passado, tomou alguns também, mas eu não vi, assim, falha grotesca do Rafael Cabral na temporada passada. E nesse ano, a gente viu que, poxa, tá com a mão meio mole, né? Posso dizer assim, tava com a mão meio mole e isso acabava dificultando um pouco as suas intervenções. Eu acho que muita gente dizendo que isso tem a ver com a troca do treinador de goleiros, que ele disse que era o melhor treinador de goleiros, que ele já tinha trabalhado. E depois disso, o Rafael Cabral não conseguiu fazer, apresentar a performance que nós estávamos acostumados a vê-lo apresentando. Isso é ruim, né? Óbvio que isso é ruim. Um goleiro do tamanho do Rafael, que eu acho um bom goleiro, tem um currículo muito bom, defendendo o gol de um clube com a grandeza do Cruzeiro, gigantesco, sendo o substituto do goleiro que mais esteve na meta do Cruzeiro, na história. Pra muitos, o maior goleiro da história do Cruzeiro. E é o maior, é o maior, não é o melhor. Pra mim, o melhor goleiro da história do Cruzeiro é o Dida. O Fábio é o maior, até mesmo pelo número de títulos conquistados, são 14, né? Eu acho que são 14. Pelo número de partidas disputadas, quase mil. Jogador que tem mais de mil partidas disputadas na carreira. Pelo Cruzeiro, quase mil. Não é fácil. As críticas serão sempre duras. O goleiro que o substituísse teria que ser perfeito na sua totalidade. Defender bem debaixo dos paus, sair de debaixo dos paus bem, ser um bom defensor de pênaltis, ser arrojado nas suas intervenções, ter uma boa percepção. O Rafael Cabral preencheu vários desses quesitos. Pegou pênaltis, pênaltis importantes. A classificação contra o Remo no ano passado, na Copa do Brasil, foi um algo fantástico. Pra mim, a maior atuação do Rafael Cabral foi contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro, quando o Cruzeiro perde por 2x1, me parece. E ele fez, assim, pelo menos cinco defesas de gol. Defesas difíceis, espetaculares, defesas grandes. Fez a atuação, pra mim, naquele jogo impecável devido às proporções da partida. Colocando em pauta a deficiência técnica do time, a fragilidade da equipe. Eu acho que naquele jogo foi o jogo que o Rafael Cabral fez e que foi um negócio, assim, assustador. Contra o Atlético nos clássicos passados também foi muito bem. Depois de um erro dele, eu lembro, né, da partida, um erro de saída de bola que é clássico dele, né, errar a saída de bola pelo chão. A bola roubada pelo Hulk saiu de frente e ele conseguiu fechar o ângulo. Ele tem uma saída muito arrojada, né, ele consegue fechar os espaços, diminuir o ângulo do adversário com muita facilidade, assim. Parece, parece ser com facilidade, né, é difícil fazer aquilo e ele faz bem. Mas o Rafael Cabral toma uns gols que são meio que inexplicáveis e a gente fica tentando procurar difícil argumento de defesa. Fica difícil de encontrar. Na partida de ontem, contra o time do América, O Cruzeiro em cima do adversário com duas chances perdidas, assim, uma, o Kavik Yoli fez uma defesa fantástica no chute do Matheus Vital, uma virada de primeira. Uma bola na trave do Bruno Rodrigues e o América ainda não tinha chegado. Quando o América conseguiu chegar, uma falta sofrida pelo Aloysio Boi Bandido e batida pelo Aloysio de uma forma que ninguém tomava. Rafael Cabral coloca a barreira protegendo o seu lado esquerdo. Ele vai pra trás da barreira e se adianta. Quando se adianta, o goleiro tá mostrando que ele vai diminuir o campo de visão do adversário, ele vai diminuir o ângulo. E é, pô, grandes goleiros fazem isso. Diminui, dá um passo à frente, diminui o ângulo do batedor, mas ele ficou atrás da barreira. Se o Rafael Cabral estivesse no lugar que deveria estar, ele agacharia e pegaria aquela bola, abraçaria ela. O Aloysio bateu, bateu forte. Tá, beleza, mas não se toma. Aquela bola ali foi, aquele foi um frango. Ridículo e absurdo. Aí a galera ficava falando que, Ah, o Rafael Cabral não passa segurança, não passa segurança, não passa segurança. O meu questionamento era, por que não passa segurança? Porque ele não sabe sair jogando com os pés. Tá, mas ele não é jogador de linha, é goleiro. Então eu tinha argumento pra defender. Agora, quando eu vejo o Rafael Cabral tomar um gol daquele jeito ali, não existe argumento de defesa pro Rafael Cabral. Não passa segurança. E não tem passado segurança. Não tem passado segurança. Informações giram em torno do goleiro do Ituano, que pode pintar no Cruzeiro. O Cruzeiro provavelmente tá buscando, o goleiro não tem essa informação, não é minha, tá? Provavelmente o Cruzeiro tá conversando, numa negociação com o goleiro do Ituano pra chegar, pra poder assumir o gol do Cruzeiro. Porque o Rafael Cabral... Porque se vier pra assumir. Embora o Rafael Cabral tenha o respaldo da direção, mas será que ele vai ter o respaldo do próximo treinador? De fato, o Rafael Cabral não tem passado segurança pro torcedor do Cruzeiro, porque ele não se toma um gol daquele numa decisão. Tava 0x0 o jogo e o Cruzeiro melhor do que a equipe adversária. Bom, é relativo dizer se estava melhor ou não. Porque o adversário estava a redir no seu campo de defesa, porque tinha também... Sob a sua... De baixo do braço, né? O regulamento. Então não se pode dizer que, de fato, o Cruzeiro estava melhor do que o América. O América tava se defendendo. E era o que ele tinha pra fazer. E a subida que eles dão, eles fazem o gol. E a segunda subida, eles fazem o segundo gol. Não, não pode. Embora o segundo gol não tenha sido culpa dele. A bola foi muito bem batida e foi no canto. Mas um goleiro da grandeza do Rafael, que defende o clube da grandeza do Cruzeiro, não pode tomar aquele tipo de gol. Principalmente num momento de decisão. Num momento conturbado dentro do clube, o que é pior. Ali ele deveria... E não adianta o Rafael Cabral vir pra frente da câmera e dizer que a culpa é dele, todo mundo sabe. Que a responsabilidade é dele, todo mundo sabe. Que um goleiro do nível dele não pode tomar aquele... Todo mundo não pode mesmo. Então, Rafael Cabral, pra que a gente possa continuar defendendo você e o clube, e o time, você precisa ajudar. Você tem que fazer a sua parte. Porque a gente também não é idiota. A gente não é cego. A gente precisa trazer aquilo que de fato acontece. Não aquilo que a gente queria que acontecesse, ok? Realmente você não tá passando confiança pra torcida do Cruzeiro.